E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. Poliana Rocha compartilhou com os seguidores hoje que ela não conseguiu encontrar o pássaro que fugiu ontem da gaiola e apenas o passarinho que se chama Polly ficou na gaiola. Mas hoje, Poliana contou que chegaram mais quatro pássaros para fazer companhia para a Polly. Mas ela ainda não se enturmou com os pássaros. E aqui, gente, tá sozinha, ó. Morrendo de dó. Ficou sem o companheirinho dela, mas nós procuramos tudo, gente. E não achamos, não tinha pena. Só se foi macaco, assim. Leonardo tá falando que acha que foi macaco. Porque macaco é mais rápido, assim, sabe? Mas não tinha pena, não tinha nada, assim, sabe? Que pudesse comprometer. E ela ficou sozinha. Gente, o João trouxe quatro periquitinhos, ó. Para ver se ela se sente menos só. Não é da mesma raça, claro. Ela ainda tá de cabecinha baixa. Não conseguiu se acostumar com eles. Mas vamos ver. E ela contou também que o quartinho que ela guardava, os presentes, né, os recebidos, ela mandou desmontar para montar lá um closet. Isso mesmo, ela estava querendo há muito tempo fazer um novo closet e resolveu fazer no quartinho do recebido. Gente, a louca da reforma não para, né? Vocês acham que eu tava paradinha? Mas eu tava, ó, esperando essa arara ficar pronta. Meu quarto de recebidos, na verdade, desmontei ele. Vou colocar umas araras aqui, ó, que eles estão colocando pra mim. Vou colocar minhas roupas. Porque meu closet, como você sabe, é muito pequenininho. Depois eu vou mostrar pra vocês tudo organizado. E a Poliana Rocha, ela mudou de escritório e mostrou um pouco da sala nova do Brasil. Dela e também da vista. Olha só, ela contou que antes, na sala antiga, não tinha essa visão. Olha só que bonito da cidade. Poliana também contou que vai viajar. Será que ela vai com a Nora e com o filho? É o que a gente vai ver agora no canal Coisa de Famoso. Gente, saí de casa, deixei o marido lá e vim pro escritório. O escritório tem uma vista tão bonita, olha. Ai, eu sou muito grata da gente já ter mudado pra cá, né? Porque antes a gente não tinha vista nenhuma. E a sala ainda não tá montada. Os móveis estão sendo confeccionados num lugar maravilhoso. Que futuramente eu vou mostrar pra vocês. Então, daqui uns dias, se Deus quiser, minha sala vai tá toda montadinha, do jeito que eu sempre sonhei. Glória a Deus. E vou começar os trabalhos, porque aqui tem muita coisa pra resolver. Essa semana, na verdade, eu vou me ausentar, porque eu vou viajar. Então, hoje eu vou ter que correr aqui. E aí